Mãe lá, pra te afetar, sai lá atrás, cantando a chileira e o perfume da lereira É o nosso ponte, as mãos, ando em um assunto, minha alma fica serena Me sinto todo mundo, caindo pra esta voreira Me sinto todo mundo, caindo pra esta voreira Mãe lá, pra te afetar, sai lá atrás, cantando a chileira e o perfume da lereira É o nosso ponte, as mãos, ando em um assunto, minha alma fica serena Me sinto todo mundo, caindo pra esta voreira Me sinto todo mundo, caindo pra esta voreira Mãe lá, pra te afetar, sai lá atrás, sai lá A ponte, as mãos, ando em um assunto, minha alma fica serena Na madrugada, sou da fronteira, nasci canqueiro, sou bom de dançar, sou fã canqueiro.